Música Novas tecnologias, processos, padrões e até novas bebidas. Essa é a rotina do Laboratório de Bebidas da Unesp de Botucatu. O pesquisador Valdemar Venturini fala sobre os diferentes trabalhos desenvolvidos por lá. Ele e sua equipe buscam entender o processo de fabricação de diversas bebidas e, dessa forma, criar padrões para descobrir adulterações por parte de indústrias. Além disso, eles também criam novas bebidas que aproveitam matérias-primas que podiam, de outra forma, serem desperdiçadas. O Ciências Sem Limites começa agora. Bem-vindos e bem-vindos. Como puderam ver na abertura do programa, O assunto desta semana é sobre a produção de novos produtos em termos de bebidas. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está o pesquisador e professor Valdemar Venturini, que pertence ao Departamento de Horticultura da Faculdade de Ciências Agronômicas do Campus de Botucatu da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciências Sem Limites. É meu. O senhor é o responsável por esse ambiente onde nós estamos, que se chama Laboratório de Bebidas. Resumidamente, o que é um Laboratório de Bebidas? Aqui nós temos três funções, que é ensinar, pesquisar e prestar serviço à comunidade. Então, todo o nosso trabalho é voltado para esses três alicerces, que são os alicerces que fundamentam a função docente aqui na universidade. Então, vamos exemplificar. No ensino. Em ensino, eu sou professor do curso de Engenharia de Agronômica e Engenharia de Bioprocesso, que é um curso novo. Na pesquisa, eu tenho uma linha de tecnologia de bebidas, desenvolvimento de novos produtos, como você falou, e tenho uma parceria com o professor Ducati, lá do IB, que você já conhece. E o nosso propósito nessa área seria descobrir fraudes e adulterações em bebidas. E na parte de extensão de serviços, a gente faz análise de bebida e eu recebo produtores, quando tem alguma dúvida, e a gente tenta dirimir as dúvidas dessas pessoas. Para quem está nos vendo, quando se fala em bebidas, a pessoa está pensando em bebida alcoólica, mas não. É todo tipo de bebida. Vai desde um suco, passa pelo vinho, mel, água de coco, enfim, todo tipo de bebida. Isso. A bebida, o mundo das bebidas, aqui no Brasil e no mundo, é dividido em dois grandes grupos, a alcoólica e a não alcoólica. A não alcoólica é aquela que não tem álcool, ou tem até 0,5% de álcool. Essa é a bebida não alcoólica. Então, uma cerveja sem álcool é uma bebida não alcoólica, porque não tem 0,5% de álcool, tem menos do que isso. E a bebida alcoólica é toda aquela que tem mais que 0,5%. Acima de 0,5%. Acima de 0,5%. E dentre as alcoólicas, você tem as bebidas fermentadas, que é a cerveja e vinho, as destiladas, que são aguardente, cachaça, rum, uísque. Temos também um terceiro grupo, que são as bebidas retificadas, que os exemplos principais são vódica, gin, e as bebidas obtidas por mistura, que a mais conhecida é o licor. E o mundo da bebida se resume a isso. As alcoólicas, que são esses quatro grupos que eu te falei, e as não alcoólicas, são os sucos principalmente, água, etc. Agora, o professor Waldemar é uma sumidade, ou seja, uma das maiores autoridades nesse assunto, porque o senhor tem quantos livros publicados nessa área? Eu já tenho quatro livros, na verdade, cinco. E o senhor comentava, antes da gente iniciar, que depois que o senhor começou a editar esses livros e canalizar as pesquisas para esse assunto, muitos cursos, seja na área de bioprocessos ou de agronomia, começaram a dar mais atenção a esse tipo de atividade, né, professor? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Sim, na verdade, no ano 2000, eu lancei um pequeno livro sobre tecnologia de cerveja. Em função desse livro, com o passar do tempo, eu percebi que muitos colegas meus que trabalhavam com outras bebidas, como vinho, cachaça e bebidas não alcoólicas, como sucos, eles também começaram a se interessar por publicar livros. Então, tivemos a ideia de organizar um segundo livro, chamado Tecnologia de Bebidas, que foi publicado em 2005. E esse livro já começa a trabalhar com as bebidas alcoólicas e não alcoólicas e assuntos correlatos. E eu percebi que, a partir desse momento, de 2005, muitas disciplinas que não existiam em faculdades de agronomia, em faculdades de engenharia de alimentos, farmácia, engenharia química, começaram a adotar essa disciplina, a tecnologia de bebidas. Porque notaram a importância dela. Na verdade, ela é importante sob o ponto de vista da economia. Porque o mercado de bebidas é muito grande, envolve muitos bilhões de dólares envolvidos. E também existe o aspecto, que eu já falei para você, que é o aspecto da nutrição. Então, você tem a importância econômica e financeira e a importância nutricional. Mas é fato, sim, que as pessoas começaram a tentar... Despertou. Despertou e começou a aparecer a disciplina tecnologia de bebidas em vários currículos de muitos cursos do Brasil afora. Inclusive, eu queria que o senhor falasse, dentre os seus livros, esse livro que nós estamos vendo agora, o senhor ganhou o prêmio Jabuti. Como é que ganhou o prêmio Jabuti? Que é um prêmio famosíssimo. Instituído desde a década de 50, quase 60, em várias categorias e o senhor conseguiu esse troféu. Então, em 2005, nós lançamos o Tecnologia de Bebidas. Esse livro ficou pequeno. Então, nós desdobramos em três outros. Isso já foi em 2010. Que foi o Bebida Alcoólica, que é o volume 1, Bebida Não Alcoólica, volume 2, Indústria de Bebidas. Que trata de assuntos correlados, a produção de bebidas. O livro que ganhou o prêmio Jabuti foi o Bebidas Alcoólicas, em 2011. Que, para mim, é fantástico. Consagrou, né? Consagra e contribui para a visibilidade do livro. Isso é muito importante. E das suas pesquisas também, evidentemente. Também. E de todos os autores. Porque eu não sou o autor do livro, eu sou o coordenador. Então, eu trabalho hoje com mais ou menos 150 autores, nessa coleção de três volumes, com gente do Brasil, América Latina, Caribe e Europa. Então, tem bastante gente envolvida. Então, quando eu disse que é uma das maiores autoridades no assunto, eu não estou dizendo nada fora do contexto. Professor, queria que o senhor falasse rapidamente dos alunos de graduação e pós-graduação, das atividades dele aqui nesse ambiente. Então, veja. No laboratório, além das aulas didáticas, cujo objetivo é ensinar, a gente tem uma parte que é mais voltada à pesquisa. Então, nós temos alunos de graduação ou de agronomia ou de engenharia de bioprocesso que fazem estágio aqui. O primeiro estágio a ser feito aqui é um estágio de treinamento. E nós temos três alunos aqui presentes agora que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho. Estão aprendendo a fazer cerveja, fazer outras bebidas. E tudo com inovação, com tecnologia, né? Sim, dentro dos nossos padrões. Nesse primeiro momento, eles estão sendo treinados para uma futura pesquisa, então, estão aprendendo técnicas de produção e também de análise de bebidas. O senhor permite que a gente converse com eles, além dos técnicos que trabalham aqui, os servidores da Unesp? Lógico, sem dúvida. Nós vamos, então, no próximo bloco, conversar com as pessoas que estão envolvidas aqui no laboratório de bebidas. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí, na sua tela, www.fca.unesp.br Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fca.unesp.br Clique em Departamentos, Departamento de Horticultura, você vai encontrar o professor Valdemar Venturini. Se você quiser interagir conosco, o e-mail também está aí na sua tela, ciênciassemlimites.tvu.unesp.br Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br Um breve intervalo e voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E conforme nós anunciamos no bloco anterior, nós vamos conversar agora com os pesquisadores e servidores que atuam aqui no laboratório de bebidas. Ao nosso lado está o Ricardo Figueira. Ele é servidor aqui da Unesp, mas já tem doutorado e pós-doutorado nessa área também. Ricardo, qual que é a sua rotina aqui no laboratório e em que consiste as suas pesquisas que você realizou? Certo. A rotina aqui no laboratório refere-se ao auxílio das aulas de graduação, pós-graduação, que o professor Valdemar ministra, e também no auxílio dos pós-graduandos que desenvolvem as suas pesquisas aqui no laboratório. No meu trabalho de mestrado, doutorado e pós-doutorado, o foco foi a adulteração em bebidas não alcoólicas à base de frutas. Verificar se realmente elas possuíam a quantidade de polpa exigida pela legislação e também se ela apresentava açúcar acima... Isso, acima do permitido pela legislação. E o que mais te impressionou em termos dos resultados, se você passar para quem está nos vendo, o que te impressionou em termos de análise? Certo. O que mais chamou a atenção das nossas pesquisas foi que, geralmente, a gente encontra uma fraude em torno de 50% das amostras que foram coletadas. e, em alguns casos, a gente já teve registros de bebidas de frutas que não apresentavam frutas, não apresentavam o suco da fruta. E tinha o que lá? Era totalmente artificial. Era água, açúcar, corantes... E era vendido, comercializado como sendo um néctar, por exemplo? Isso, como sendo uma bebida à base de fruta e suco de fruta. E a legislação? Você espera que a legislação modifique e melhore nesse aspecto? Sim. Já tem uma indicação por parte do Ministério da Agricultura em relação ao aumento da porcentagem de tanto de suco quanto de polpa nas bebidas, tanto em suco como em néctar. Por exemplo, no caso da laranja e da uva, agora, para 2016, teve um aumento para 50% de adição de suco e polpa, tanto de laranja quanto de uva. Felizmente, né? Felizmente. Hoje você está servidor, mas você quer carreira acadêmica. Sim. Sim, eu estudei, eu fiz o mestrado, doutorado e pós-doutorado com o objetivo de trabalhar como professor. Havendo a possibilidade, eu tenho interesse em fazer os concursos. Sucesso e parabéns para você. Eu que agradeço. O Ciência Sem Limites conversa com a Giovana Roche. Ela é aluna da graduação, mas também desenvolve atividades aqui no laboratório de bebidas. Que tipo de atividade você desenvolve aqui, Giovana? Bom, aqui nós estamos aprendendo a fazer alguns tipos de bebida, como hidromel, melomel, cachaça, vinho, cerveja. E estamos aprendendo para que a gente possa cursar a disciplina no nosso curso de engenharia de bioprocesso, que se chama Processos Fermentativos Industriais. Quer dizer, tudo isso você falou em mel e hidromel, uma coisa assim. São produtos novos que vocês fazem experimentações para lançar, quem sabe no futuro, no mercado, em termos comerciais? Sim, porque o hidromel e melomel se tratam de bebidas fermentadas que levam água e mel. E a indústria não trabalha com esse tipo de bebida. Então é mais assim, caseiro ou microprodutores. Então nós queremos experimentar e ver diversos tipos desse tipo de bebida. Quer dizer, pode abrir um caminho aí comercialmente no futuro, né? Sim. E você como aluno de graduação, o que você tem a dizer dessas experiências já na graduação, colocando, vamos dizer, entre aspas, a mão na massa e realizando essas experiências? Experiências muito construtivas que eu vou levar para a minha vida toda. Inclusive, abriu portas para mim e, assim, o ensino é de excelente qualidade. É que o laboratório nos ensina muita coisa. E a parte prática também te auxilia na parte teórica lá em sala de aula, né? Sim, porque uma coisa é você aprender na teoria e na prática, para você aprender a lidar com problemas e experimentar mesmo as bebidas que você via na teoria, é legal, muito legal. Parabéns pela sua ideia e pela sua capacidade e boa vontade de estar nesse laboratório. Obrigada. O Ciência Sem Limites conversa agora com o Vitor Imaizuno. Ele é doutorando e pertence à equipe do professor Waldemar. Qual é a sua rotina? Que tipo de pesquisa? Quais as atividades que você desenvolve aqui nesse laboratório? Minha rotina aqui no laboratório é prioritariamente a execução do meu projeto. Aqui cada um tem um cronograma de trabalho e eu faço o meu. E a rotina mesmo, a minha vinda para cá é para o meu projeto e algumas atividades extras. E qual é o seu projeto? O meu projeto atualmente de doutorado é... Eu estou fazendo uma cerveja com jabuticaba, uma frutibir, uma conhecida como frutibir. E onde eu vou adicionar essa fruta, que valorizar um fruto brasileiro, numa bebida tão consumida do mundo inteiro. Para quem está nos assistindo deve estar perguntando. O sabor, o paladar, o gosto, vai modificar muito da cerveja tradicional? Olha, a priori a gente pensa que realmente como a fruta é uma fruta de cor escura, ela vai agregar essa cor, essa coloração à bebida. O sabor irá alterar também, mas até agora isso são só hipóteses e é o que eu quero comprovar com a minha pesquisa. Que pé que está? Você já desenvolveu, já produziu alguma coisa para degustação ou para ter algum resultado nesse aspecto? Não, por enquanto a gente ainda está desenvolvendo o projeto de como será feito. Às vezes tem algumas prioridades, algumas particularidades, tanto da bebida como do fruto. Mas nós estamos procurando adequar o melhor possível para o desenvolvimento desse projeto. Parabéns e sucesso para você. Muito obrigado. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, o nosso papo continua com o professor Valdemar Venturini, responsável pelo Laboratório de Bebidas aqui da Faculdade de Ciências Agronômicas do Campus de Botucado. Um instante só, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto desta semana é bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Sobre esse assunto, ao nosso lado, o pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Agronômicas, professor Valdemar Venturini, do Departamento de Horticultura aqui da FCA, como é conhecida, no Campus de Botucado. Parabéns pela equipe, hein, professor? A gente vê que são jovens que estão aí iniciando, muitos deles na carreira de pesquisador, mas são extremamente dedicados. Sim, acho que são jovens bastante promissores, pessoal extremamente interessado. E o Brasil precisa disso. Com certeza. Voltando em termos de pesquisa e prestação de serviço, nós estamos sabendo que o senhor tem um trabalho com maçã. Eu queria que o senhor falasse dessas atividades de pesquisa e de prestação de serviço, numa determinada qualidade de maçã. Como é que funciona esse seu trabalho, professor? Em Botucatu tem uma produção de maçã orgânica, são vários produtores nessa atividade. E a maçã, por ser orgânica, ela tem uma perda maior, tem um descarte maior de fruta. Quer dizer, estraga mais rápido? Não é só a questão do estragar mais rápido, porque você tem razão. Ou só a friação de insetos? Ela sofre mais ação de insetos, de pragas e de doenças, porque ela não recebe o veneno agrícola, o agrotóxico. Então, ela se deteriora mais rapidamente mesmo. Então, muitas dessas maçãs, elas se perdem numa taxa maior do que uma maçã convencional. Então, nós temos um grande desafio aqui em Botucatu, é do que fazer com essas maçãs que se perdem? As estragadas, vamos dizer, entre aspas. Aquelas que não têm o tamanho que o mercado exige, aquela que pode não ter uma forma, um formato que o mercado exige, aquela que pode apresentar um ponto de ataque de praga. Podemos definir fora do padrão comercial. Fora do padrão comercial, mas para a mesa, mas para a indústria, ela é perfeitamente aceitável. Então, eu posso processar essa maçã para produzir suco, uma geleia e qualquer outro tipo de produto. Então, como o nosso foco aqui é bebida, eu poderia fermentar o suco de maçã e produzir uma sidra, ou eu posso fazer um suco de maçã integral, posso fazer um néctar, posso fazer uma polpa. O desafio é esse? O desafio é esse. E nós estamos iniciando o trabalho. Já tem uma luz no fim do túnel? A gente já tem um trabalho com sidra, que já terminou, inclusive, foi um trabalho financiado pela FATESP. E agora a gente está pretendendo atacar a questão do suco, que para eles, quanto menos trabalho der para eles, quanto menos insumo esse tipo de atividade gerar para os produtores, melhor. Agora, a gente tem um grande desafio que nós, a partir dessa realidade da maçã em Botucatu, isso me dá muitos motivos para fazer pesquisa, trabalhar com esses jovens que você entrevistou. Mas existe uma grande preocupação da minha parte, é fazer a transferência de tecnologia. Porque para eles produzirem qualquer tipo de produto, como por exemplo um suco, eles têm que ter um maquinário, né? O que eles não têm. E agora, da onde vem o dinheiro? Então, esse é o grande desafio. Esse é um problema que não está solucionado e a gente ainda não sabe como resolver. Espero que o senhor tenha absoluto sucesso, professor. Agora, o senhor tem também uma parceria. Eu queria que o senhor falasse dessa parceria, porque nós vamos ouvir um depoimento do professor Carlos Ducati. Isso, a parceria com o professor Ducati na área de análise isotope de bebidas. Quem faz análise isotope de bebidas está procurando adulteração ou fraude em bebidas. Então, tanto bebidas alcoólicas como bebidas não alcoólicas. E eu já trabalho com Ducati há uns 10 anos, mais ou menos, ou até mais do que isso. E a gente já viu muita coisa. O nosso trabalho já serviu para direcionar a produção no sentido de uma produção mais honesta de bebidas. O caso mais típico, mais exemplar que eu posso te dar é vinho. Quando o Ducati começou a trabalhar com vinho, foi o primeiro produto que ele começou a trabalhar, havia no mercado nacional vinho com 10% de uva. E o restante com o que, professor? O resto era açúcar de cana, álcool de cana, corante, acidulante, favorizante. Como se diz, tudo batizado. Era um vinho artificial, praticamente. Então, esse trabalho evidenciou esse tipo de adulteração, esse tipo de fraude, e o mercado se recompôs. Hoje, o mercado é relativamente tranquilo. Vamos ver o que o professor Ducati tem a dizer sobre a sua parceria? Roda o BT com o professor Carlos Ducati. Se não tem o professor Valdemar, a gente não tinha conseguido fazer nada. Ele entra com o conhecimento dele, no laboratório das bebidas, e a gente entra com o conhecimento de isótopos. Então, a parceria foi muito bem, um namoro muito bem feito. Eles fazem as retas e a gente analisa. Eles fazem as adulterações e a gente analisa. Aí, o método sai. Então, bem por isso que tem um leque muito grande de bebidas alcoólicas. Então, todos os sucos, cada suco tem uma reta. A reta do suco de laranja é diferente da reta do suco de caju, de manga. E não é da noite para o dia. Demora. A última que nós fizemos, e aproveitar de falar de bebidas não alcoólicas, é água de coco. Na caixinha. De todas as marcas que tem, também não vou falar. As três, quatro, que é água de coco. Que me perdoe quem produz água de coco, mas compre o coco e beba água de coco. Como puderam ver, o depoimento do professor Ducati com o professor Venturini, além dos dois se beneficiarem em termos de pesquisa, tem o terceiro que se beneficia muito mais, que é a nossa sociedade, mostrando os produtos adulterados. Parabéns, hein, professor? Professor, novos produtos. Estamos chegando no final. O que o senhor tem a destacar sobre o desenvolvimento de novos produtos aqui nesse laboratório? Então, essa é mais uma linha de trabalho nosso aqui do laboratório. O desenvolvimento de novos produtos. Normalmente, a gente trabalha com bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Um trabalho que está sendo feito nesse momento é o que nós chamamos de fruit beer, cerveja de fruta, ou cerveja com fruta. É comum isso no Brasil ou na Europa? No Brasil, sim, entre as micro cervejarias. As grandes cervejarias jamais produzirão esse tipo de produto. Então, essa é uma pesquisa voltada ao pequeno produtor de cerveja. E o que é? Produzir cerveja com fruta? Isso, no nosso caso, é jabuticaba, porque é uma fruta muito interessante, extremamente rica em polifenóis, que é um composto químico que faz bem para a saúde. Além de tomar cerveja, que é uma coisa muito boa, você também pode ter um aspecto positivo para a saúde. E eu acho que tem futuro, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista também comercial para as pequenas cervejarias. No seu ponto de vista, numa cidade que nem Bauru, Botucatu, seja lá Marília, pode-se instalar uma micro cervejaria e abastecer a cidade ou os interessados nessa área? Botucatu tem duas micro cervejarias e Bauru tem uma micro cervejaria. Elas têm flexibilidade para fabricar qualquer tipo de cerveja, qualquer estilo de cerveja. E tem público para isso também? Com certeza, tem um público rápido para tomar cerveja diferente, de estilos diferentes. Então, a gente vai voltar no próximo programa para a gente mostrar o resultado dessas pesquisas inovadoras com fruta na cerveja. Parabéns, professor, pelo seu trabalho. Muito obrigado. O Ciência Sem Limites vai ficando por aqui. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela. É venturine.fca.unesp.br Se quiser conhecer um pouco mais sobre a faculdade, www.fca.unesp.br Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br Ciência Sem Limites, na próxima semana, com um novo assunto. Esperamos por você. O Ciência Sem Limites